Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos um novo servidor de MTA Roleplay Destiny, mano, Destiny, mano, eu tive que começar a gravar já no início, já deixa aquele like, esquece no canal, ativa o sininho, estamos com parceria no Discord, então só você entrar discord.gg barra toyon da Silva, vocês vão conseguir entrar aí, demorou? Parceria oficial com o Discord, mano, olha o personagem que dá pra fazer, mano, eu vou ter que chegar no meu cabelo, se chegar no meu cabelo, se tiver aqui é outros 500, hein, já tem o rosto, eu quero ver o cabelo, cabelo, mano, cadê o cabelo, tio, cadê o cabelo, mano, tá de boa, não tô com o cabelo ainda, ainda, mano, tô ligado que os caras vão ver o vídeo aí, vai botar aquele cabelinho pra nós, né, mano, e a corzinha pra mudar, né, velho, Vamos botar aqui, mano, o que vai ter de gente com o meu rosto, velho, porra, aí vai quebrar também, mano, eu tô ligado que vai ter, velho, putz, mano, dá pra fazer o personagem com outras coisas, mas ficou igualzinho, mano, o personagem do GTA V, vambora, vamos concluir aqui, ó, toyon, calmei, calmei, pronto, tá certinho agora, para, para, concluir, pronto, ó, toyon da Silva, trabalho, não tem ainda nenhum, aqui tem, Eu vou mostrar hoje o servidor, demorou, hoje o vídeo vai mostrar o servidor como é que tá, ele está na versão, ele já inaugurou, se não me engano, você pode fazer o white list, tá ligado, já tô com o white list aqui, dinheiro, pá, último login, é agora, eu entrei agora, eu nunca entrei no servidor, é agora que a gente vai ver, Ah, aqui, ó, ele manda, uma mensagem de desconto, tá ligado, ó, primeiros passos, cara, tem um monte de doxa falando, mano, calmei, como começar, ó, vida legal, pra dar pra fazer isso aqui, a gente já conhece, Nossa, mano, olha isso aqui, véi, tá idêntico, véi, olha os caras aqui, tio, vamos ver, vamos ver, vamos ver, fala aí, irmão, tranquilo, ó, irmão, Queria ir em cima, véi, esse daqui é aqui embaixo, tranquilo, é, tio, alô, irmão, tranquilo, tranquilo, ou, da moto, ou da moto, tranquilo, fala aí, Ah, tá de boa, tá de boa, olha, pergunte aí, mano, que você comprou essa moto, né, tio? Pô, foi, 80k, mano, 80k, véi, caralho, Cadê esse, tio? É, ó, essa blusa usando o cara, pô, tá, porra, aí em cima, o que que me recomenda aí, não, famígui, só Didas, só Didas, Me recomenda uma parada pra me ganhar grana aí, tio, tô sem dinheiro, véi, ô, mano, isso aqui, tô trabalhando na Samu, tá ligado? Ah, você, Samu, caralho, esse é o uniforme do Samu, mano, Adidas? Não, 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 é por causa que eu tô fora de serviço, ah, pode ir, pode ir, aí já trabalhei junto, mas, Bom, vamos, dá um, dá um help aqui, mano, tá ligado? Cheguei de viagem agora, mano, onde é, onde que eu vou aqui, mano, Tá ligado, primeiro, cheguei, cheguei, entra aqui, deu, aí, o cara vai ensinar, vai, vai dar uma ajuda em nós aqui, tio, Eita, porra, tem que... Ó, tu vem aqui, ó, tu vem aqui, ó, aí tu não tira a tua identidade, ó, ah, é aqui, mano, calma aí, Aqui, 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 é esse aqui Tem que tirar a identidade e depois pegar o emprego De boa Ah, pode crer, eu já tô com a identidade aqui já, irmão Ah, é sim, aqui é o trabalho Deixa eu ver o trabalho Assogueiro, reciclador Nossa, astronauta, coisa de louco Vou pegar um de assogueiro aqui Mas eu não vou trabalhar não, galera Pode ser que eu mostre no final Quero andar pela cidade, tá ligado? Vamos pegar esse daqui, ó Você começou de assogueiro, de boa, vambora, mano Aê, tiozão Deixa eu te perguntar Vou te perguntar, tem como alugar um carro pra andar por aí Ou só comprando mesmo, tio? Só comprando Mas o problema é que, tipo, tem que ter dinheiro pra caralho Tá ligado? Porque tem que pegar a carteira e depois o carro Nossa, pode crer Demorou, valeu, irmão, pela ajuda aí, hein, tio Vambora, vambora O cara lá que ajudou ali, mano Olha aí, mano, tô gostando Eita, caralho, já começou bem ali, motora Eita, porra Tá safe, tá safe Os caras aqui, mano É o seguinte, cara Eu tenho que arrumar um carro pra andar pela cidade, mano Eu quero só mostrar, tá ligado? Já gostei aqui do iniciozinho Tem bastante modificação Tá importante pra onde, irmão? É, irmão, eu tava querendo, tá ligado? Dar uma volta na cidade Pra me conhecer Acabei de pousar, velho, só que eu tô sem carro Quer que eu arranje um carro aqui pra nós? Ó, se tiver um carro pra nós, aí vai ficar massa, hein, tio Vou arranjar aqui uma Mercedes nova pra nós Liga pro meu primo Vai ligar pro meu primo Vou ser roubado, certeza, tio Vem, bora ficar ali na frente da... Demorou, demorou Vou ser roubado, certeza, velho Certeza que eu vou ser roubado, velho Tá ali, é muita zoada Tá ali, muita zoada, muita zoada Pode crer, pode crer Tá precisando de uma comida aí, pô, energético Como é que tá? Nada, não vem com esse papo não, fi Oxi Tá me atendo louco, caralho Precisa de comida Ó, deixa eu ver aqui as opções que tem Apertando I Você consegue vir aqui, ó Ver o negócio de quilo Ver as armas Tem algumas coisinhas aqui A gente vai aprendendo Aqui eu só tô com uma identidade, ó Identidadezinha aqui Tab Você vê... Qual foi, mano? Pra onde? Quanto tempo que eu tô Olha os pessoal aqui, tá ligado? Chega aqui na... Tem negócio de premium Não sei pra que que serve premium Aí sim, caralho Mas eu vou entrar aí e vou sair vivo, mano Com certeza aqui só tem trabalhador Demorou, demorou Vambora aí Tô certeza que eu vou morrer, mano Mano, dá Vão dar umas voltinhas na cidade aí, mano Tá ligado? Uns pontinhos maneiros pra conhecer aí Acabei de pousar aqui Vai na praia então, pô Na praia Praia Começar pela praia é sempre boa, né, mano? Aquele banho... Banhozinho, tá ligado? Ô, louco, mano Olha só, tio Tá estranho, mano Ó, meu personagemzinho ficou massa, mano Caralho, tio Ainda bem que ninguém colocou, mano Safe, safe, safe Até agora eu não vi ninguém com meu rosto Porra, velho Eita, porra Aí, tá Beleza Tá no estilo, hein, mecânico Ainda bem que é o mecânico Ele mesmo já dá um jeito, né, velho Respeitar o sinal verde Ninguém respeita nessa cidade, viu? Tá mal, o culpado foi tu, mecânico Culpado foi tu, tio Fechou agora Foi tu que bateu aí, mecânico Tá com nada, tio O farol tava certo aí Tava não, tá Nós tava safe aí, tio Irmão, aí eu te pergunto Como é que cê passa Em um cruzamento assim Aí que tá, mano Você é mecânico, tio Tô com certo o carro aí, mano Achei as caras, né Aí, o cara perdeu até o chinelo nessa batida Exatamente Fez até o chinelo Não lembrou nada de v... Pô, irmão Pelo amor de Deus Eu tô querendo que até agora o cara conseguiu botar no MTA o rosto lá do GTA V, velho O meu chinelo tá de parafuso aqui É isso aí, mecânico Tá enrolando pra caralho, mano Com certo o carro aí, tio Não tem nada pra vambar, não, pô Demorou, demorou, mecânico Em outros tempos aí você nem tava mais em mecânico, seu trouxa Vambora, é Vai, truxão Ih, qual foi? O que ele falou? Quem é truxa aqui? Por que da faca você passa o pescoço dele Só na bateria Tá, cai esse bicho lá no mar, mano Vambora, vambora, cara Quero conhecer, ó Vai vindo aí, ó Tem bastante modificações aí, mano Vai trabalhar de quem na cidade, velho? Mano, na real Tô durão, velho Peguei um trampinho lá de açougueiro Mas eu quero conhecer se tem como fazer outras coisas aí, tá ligado? Além daquilo Tipo assim, pra você aumentar seu currículo, sua ficha Eu recomendo o reciclador Você ganha mais pontos, porque você tá ajudando aí na sociedade Ajudar a sociedade é o caralho, mano A parada aí é até errada, filho Ai, irmão Vou passar lá na Cracolândia Pra ele ver como é o sistema lá Vai lá na Cracolândia, Cracolândia Passa aqui na pré-bola na Cracolândia Caralho, já passou lá na Cracolândia Demorou Nossa, mentira Que tem isso aqui, velho Vamos ver a praia, vamos ver a praia, guys Essa praia, mano Caralho, parece que tá tudo quebrado Nossa, é flanelinha Não dá uma mergulhada, não? Ué, mano, sei lá Os caras aí, tá Se ele não reclamar de molhar o carro dele, tá safe Deixa eu dar uma olhadinha aqui na praia Ô, louco, mano Olha aqui, velho Tem água caindo das rochas Que parada doida, velho Ai, banho de cachoeira Ô, louco, mano Banho de cachoeira Praiazinha, velho Não sabia que tinha essa praia diferente aqui, não Tio, ó Vou tomar uma banhozinha de cachoeira, pá Aí sim Olha isso, velho Ai, deixa eu subir aqui Ai, também que eu tô descalço Vai ter uma sombra e o nosso amigo Vai ter que morrer afogado, velho Fazer uma explorada aqui, ó Fazer uma trilha, é muito louca Só, velho Ah, isso aqui eu não tinha antes, não, né, guys Isso aqui é coisa nova, no Dash, né Não tinha... Eita, porra, tem toca de índio ali, mano Que é aquilo lá Onde era? Onde é? Onde é? Onde é? Toca de índio Chega quieto Chega do Lula, Silvio É, larga alguma flechada Pera aí, pera aí Tá flechada, flechada, aquilo ali Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, tiozão Pera aí que a gente vai lá, bora lá Vim na paz Vim na paz Eita, porra Meu irmão, flecha chega mais longe que isso aí, velho Meu Deus, olha onde que eu tô indo Com esses moleques Nem sei quem é, tio Do nada, parece essas porra Boa, mano A vida louca aqui, tiozão Alô Vai queimar o machimelo aqui, pô Acho que isso é pra caçar Caraca, mano Os caras tá... Olha isso Uma porta de ferro, mano Caraca, sai aqui Machimelo, pô, aqui é pra... Machimelo Dá um pulo lá embaixo, mostra Tá, rola, rola Não morre não, mano Mas eu prefiro não arriscar É melhor não arriscar não, né, OldHot Será que você consegue? Eu acho que não é Acho que não é melhor não, você cai de cabeça Eu acredito, eu acredito em você, mano Eu acredito em você Acho que se você pular aqui dá, mas aí... Cuidado, velho Meu Deus do céu, velho Cara doido, tio Oxê Vem, bora Deixa essa porra pra lá Vem, bora, bora, bora Cê é louco, tio Cara porra, igual um trouxa Tá pra esquerda Direita aqui, não? É, 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 é Sai correndo, filho Quem tu vai no carro Já foi Nunca mais vai ver Cê é louco Cara trouxa da porra É uma praiazinha diferente aqui, velho Vamos ver outro ponto agora, guys Vamos conhecer outro ponto Aqui é o que, esse lugar? A Cracolândia, Cracolândia Eita porra Ih, tem uns caras ali na frente Conhece aqui? É, tudo usuário aí, mano Usuário aí Hum, pode crer Mano, aqui é Alândia, aqui é Alândia, guys Eu não posso falar o nome Porque, né, é YouTube aí, né Acho que tem Dando as taxações aí com esse nome Mas aqui é Alândia, mano Para o carro aí Esconde o carro aí, de repente Cuidado aí, vamos ver esse carro seu, mano Aqui não é nada parado, hein, tio Eles vão trocar por uma pedra Não vou parar aqui não, mano Esses caras todos usaram aí Daqui a pouco quebram o carro Para trocar por uma pedra Exato, mano, coitado, tio Mas só fitou esse cara ali, mano Cadê? Ah, eles estão roubando ali atrás Não tá roubando? Quem é que esses caras aí? Quem é que esses caras aí? Não sei, mano Tem mais caras Tá bebendo? Caraca, aquele da mina é muito certo também Eita, aqui tá cheio, filho Eita, porra Eita, porra Oh, oh, oh Até os pedreiros, mano Tá usando, tio Carai, mano Aqui é o lugar que os caras ficam usando Vai em meio, vai em meio, mano Tá mal Carai, fica tudo usando assim de boa, né, mano? É, mano, olha lá, aquele ali, ó Chega, tá tentando Aquele ali tá vendendo, certeza Mas não tem só essa craque onde aqui, não Pra outro ver aqui, não Eita, porra Achei que ia ser roubado agora, mano Eu também sei Eu mando essa aqui, mano É a polícia Eu acho que a gente tá ficando agora É a polícia ali, mano É a polícia É a polícia É a onde, mano? É lá em cima e o embaixo Tem um atrás do carro ali, ó lá, lá, lá Sai, 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 sai Carai, é a polícia ali, mano É louco, tio Vam pacificar esse lugar aí, cuidado, mano Caralho, mano Não tinha visto não Caralho, mano O motorista tem que olhar, tio Cuidado com essa moto aí Qualquer coisa, joga em cima, tio Caralho 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 Cariz, aquilo ali é a Alândia Alândia, tá ligado? É, onde que os caras ficam fazendo as paradas Usando, vendendo, também, tá ligado? Aqui não, no recibidor Dash, né Agora vamos pra outro lugar, vamos conhecer outro lugar Vambora Caralho, não tá limpo não Ele vai querer se roubar, mano Eu tô vendo já, mano Eu tô vendo Vai em novo, vai em novo Parece carro de família, mas é safado ali dentro Ele tá achando que vai ser roubado também, né? Que esse carro aqui... Aqui eu vou ter que pagar pedágio, mano Bota a gasolina ali rapidão Vai tiozão! Pô, rapaz, pelo amor de Deus! Não, ele é uma panuza Vai tiozão! Olha lá, ele bateu, bateu, não para Quer dar o susto, quer dar o susto, quer dar o susto Vai tiozão, vai tiozão, vai tiozão! Vai 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 Para, 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 para Vai 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 embora tio, vai embora Tá Eu cheguei, tá marido pra atuando Só que pra falar que ele não gosta de céu Não, o cara meteu louco, vai louco Ele mandaria de seducar, botar um pra frente e o outro atrás, tá ligado? Tem favela por aqui, mano? Tem uma comunidade? Tem bairro Eita, pô, assustou com o cara longe, mano Tá carai, véi Pô, nossa Pô, irmão, tá bem aí, irmão? Tô, tô tranquilo Vai lá, vai lá, vai lá, irmão A hora que ele caiu, ele falou assim Bando de filha da puta Falou assim Ele falou isso mesmo, mano? Valeu essas caguitas do caralho Não dá, não dá pra não ser gasolim, pô O cara já sumiu O cara vazou, o cara vazou E aí, ele? Vou chegar lá na comunidade Vou chegar lá na comunidade Com a comunidade de vermelho lá Pra saber lá O bagulho lá, como é Demorou Demorou Vamos lá, guys Vamos ver como é a comunidade aqui desse local, mano Tô mostrando vários cortezinhos Quero mostrar a cidade aqui pra vocês Pouquinho, pouquinho Depois a gente define como que a gente vai fazer o RP aqui Vambora, vamos conhecer Aí, aí, aí Guys, é o seguinte A gente vai aqui no cabeleireiro, mano Vou deixar meu cabelo rosa agora Deixar meu cabelo verde, tá ligado? Vamos mudar um pouco aqui o visual Vamos ver Cadê? Onde que é o cabeleireiro? É aqui, tio É aqui Vamos ver Olha só que massa, velho Será que aqui tem outro tipo de cabelo? Deixa eu ver, guys Calma aí, deixa eu ver Pá Acho que não tem outro tipo de cabelo É só aqueles mesmo, mano Tem que fazer fio aí, mano Deixa eu ver aqui agora a outra cor Aí, ó Agora calma aí Deixa eu ver Esse aqui fica melhor Não, é aquele lá mesmo, né, velho Só esse aqui mesmo Verdinho Safe Aí, ó Pronto Backspace Dinheiro Aê, caralho Agora sim, tio Ah, mano A aparência vem de quem é mais bonito, tá ligado? Aí, tiozão Agora ficou certinho Caralho Caralho Esse cara tem tudo cara de joelho, mano Tá aceito, mano Vambora, vambora, gás Esse aqui já tá de boa Aí sim, tio Cara, eu tenho que ganhar dinheiro Mas tem nada aqui não, tio Então já deixa aquele likezão no início do vídeo Se você quiser que eu faça uma série aqui nos Destiny Deixa um recorde de like aí, mano Quero ver Record de like, mano Mas eu quero ver like pra caralho, velho Mas eu nunca vi um tanto de like Caralho, nunca vi tanto de like no MTA Tem que ter nesse vídeo Aí eu vou entender que vocês estão querendo uma série aqui no Destiny Aí eu vejo qual que eu vou fazer Deixa eu ver se é aqui mesmo É aqui mesmo? Vou trocar de noite mesmo É, entra ali, ó Naquele amarelo Ah, rapaz, tá falando bingo Tá ligado? Bingo Cadê a lojinha de roupa aqui? Pá Comprar Bota Não, bota não Bota não, bota não, tio Solta Olha só que massa o menuzinho, cara Tem o menuzinho de pé Pernas e camiseta Vamos botar camiseta Aí você vem aqui Regata, mangalonga, camiseta Vamos ver Mangalonga Tem essa, tem essa Tem vários tipos de roupa, mano Tudo certinho, tá ligado? É bom É maneiro esse tipo de menu Tá ligado? Ó, jaqueta Pá Tem essa jaqueta Tem essa Tem uma jaqueta do GTA 5 mesmo, tá ligado? Tô reparando isso, hein, mano Casaco Aí, ó Tem um casaquinho Pá Eu vou fazer um aqui rapidão Eu já volto com vocês Mostrando como é que eu fiquei Não tenho nem celular, mano Nossa, agora que eu fui ver, mano Minha mãe do céu Gastei todo o meu dinheiro Tô com 5 reais Não tenho celular agora Minha mãe Vai lá, vou fazer uma fatia com o cara lá Com o meu primeiro Caralho, esse, mano Tirar fatia Tirar fatia Sorri, sorri Ih, tá rindo aí Tá rindo aí Tinha que botar essa roupa aqui, velho Porque eu tô trabalhando na montadora de carro Aí tem que ser Caralho Caralho, vou pegar um carro com esse cara, tio Cê é louco, mano Ih, tem uns caras lá na frente, lá, hein, mano É, dá-me se encerra Ah, vou, 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 sei lá Dá-me se encerra Eita porra, pera aí, irmão Calmei, 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 mano Você vai roubar a caixa aí, mano Calma aí, tio Pode ir, pode ir, pode ir Calma aí, tio Não, solta, solta, solta O cara vai roubar a caixa eletrônica aqui, mano Que cara dura, tio Não vi nada Tá de boa, tá de boa Não vi nada, não vi nada, não vi nada Tá de costa Caralho, o cara ia roubar aqui na cara dura, tio É o seguinte, vamos pra outro lugar, vamos pra outro lugar Vamos conhecer aqui Mas já tô naquele naipe, já, tá de boa Bom, cara, agora eu vou mostrar pra vocês a loja de comprar coisas, tá ligado Comprar um celular Você tem que comprar um celular quando entrar Não faz essa merda que eu fiz, não Que eu acabei, tá ligado Não comprei um celular O cara me ajudou aqui, tio Comprar itens Então você pode comprar até empresa, ó Smartphone, quantidade de um Comprar Comprei um celular Só que agora, já que eu tô aqui Rádio de comunicação Vou comprar um, hein, mano Tem até estoque de rádio, ó Vou comprar um rádio, filho Aí, tá certinho, certinho, mano Pra comprar comida, né Aqui não, nesse lugar? Não, é na lancha não A gente bora lá na lancha no ar Pode crer, bora lá Bom, essa aqui é a loja de você comprar celular, guys, ó Aqui você compra o celular, tá de boa Agora a gente vai conhecer a loja de comprar comida Eu tô mostrando coisa por coisa Pra você não ficar perdido aqui no servidor Quando você for entrar, tá ligado? Eita, porra, deixa eu entrar aí Entra com o carro aí, pô Queria entrar aí, mano, tá ligado? Aí Foi bom, tá ligado? Valeu, valeu Bora aí Bom, guys, aqui é essa loja de comida Vamos mostrar como é que é a parada das comidas que tem aqui no servidor Vamos ver O que a gente pode comprar, tá ligado? Se interfere em alguma coisa Se comprar um certo tipo de comida Deixa eu ver aqui Comprar itens Nutella? É, ruim que eu não vou comprar uma Nutella, filho Já comprei uma Nutella Safe Coca-Cola Hanequin Picolé Caralho, picolé tá mais caro que a Nutella Coxinha Nossa, mano Tá caro Suco de barriga Isso aqui, tio Água Nossa, mano Tá tendo escassez de água aí? 320 conto? Tá foda, mano Tá barriga Tá, porra Vou comprar uma Coca-Cola, mano Comprar Monsters Porque o Monsters tira o sono Ah, é? É É bom, é bom Dessa aí eu não sabia não, tio Sono Então... É, por ser energético Tô ligado Tô ligado que todo mundo dorme, tá ligado? Mas e eu que não tenho casa e carro? Vou dormir na rua? Caralho, eu sou um morador de rua, mano Mas é que eu tô lembrando, velho Por enquanto eu sou um morador de rua Tá safe, mano Deixa eu ver aqui Não, ainda não Eu tô dando uma olhada aqui Esse aqui é... Vamos lá então Vou dar uma olhada no funcionário Vambora lá, vambora lá Vambora lá, guys Talvez eu for comprar uma concessionária É foda Vou comprar um carro, mano Mas antes eu tenho que tirar a carteira Vou mostrar vocês tirando carteira, velho Deixa eu ver os carros que tem aqui, guys Calma aí, deixa eu ver Olha aí, velho Rondinha Nossa, é caro, hein, guys A gente vai ficar por aqui, ó O valor, ó Dezoito mil, mano Ah, esse aqui é oito mil, ó Essa motinha é oito mil, tá ligado? Oito mil é CG 160 Essa daqui é sete Você é louco, pagar Sai da frente aí Seu bicho burro do caralho Porra, o cara, beleza Ficou na frente da moto As ideias desse trouxa, velho Aí, sentou, boa Mano, vai ser que ser essa CG 150 Ou... Cadê? Carro, carro, carro Que troca, porra Aqui é moto, né? Esse lugar É, aqui é moto E agora, onde tem carro? Tem que ir, ó Ah, aqui é só moto, né? Pode crer, pode crer, mano É, se eu fosse pegar Se eu fosse pegar Seria aquela mais barata, né? De oito mil, mano Pode crer, interessante Vamos ver, gás Vamos ver outra coisa aqui Calma aí, já volto Ah, oxe, 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 oxe Bate, que mora Estão tomando fogo de nós E aí, o prejuízo aqui, como é que fica? Caramba, a policia dá uma porrada aqui, mano Acosta aí pra gente conversar, velho Acosta aí pra gente conversar, não Tio, você tá errado, mano Eu acho, velho Porra, aí vai quebrar você preso à toa Caramba, cara, que choque É, tá estranho, né, do senhor Caramba Mas assim, vamos fazer assim Vamos fazer o certo, fazer o certo, velho Faz aí, faz aí, faz aí, mano Cara de trouxa do cara, tio Não, Rocky não, tio, tá doido Isso aqui é estilo só, doutor Eu ainda sabe o que é estilo, não, velho Eu ainda sabe o que é estilo, né Mas assim, igual eu, tem o cabelo verde Tu não tem cotovelo, essas paradas De cada um com estilo, mano Não, mas isso aqui foi um problema de nascença, entendeu? Entendi, entendi Ah, é prótese, né, que o senhor é cotói, então Que porra é essa? Problema de nascença, não tem cotovelo, mano Ah, a mecânica aí, a mecânica aí, doutor É, mas pra ter a mão, pra tirar o meu braço, é aí O cotovelo, não Pater a mão, pra tirar o braço, é foda, é lógico, né Não, matosia a mão Vamos lá, galera Vamos conhecer outro lugar Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui, mano Não tem Foi, foi melhor, gente Cara, é o seguinte Esse aqui é a loja de carros, ó Vamos ver quais os carros que tem, ó Tem um ponto que tá 22 mil Tem um Celtinha que tá 18 Tem esse F-150, cara É caro pra caralho, tio DS3, feio pra caramba, feio Chevetinho, nossa Esse Chevetinho eu vou pegar, velho 8 mil, velho Esse é o carro que eu vou pegar O Chevetinho, mano De início, tá ligado Não tem como pegar carro bom Porque você não tem dinheiro, caralho Chevetinho, pá Cês tão vendo os carros que tem aí, mano Ó, todos os carros, ó Um Civicão, nossa Eu quero um desse, tio Caralho, Fusca Já, já, já Demorou Vou pegar o Chevetão Só que antes de eu pegar o Chevetão Eu preciso tirar a carteira, mano Eu vou fazer o seguinte É, me leva no banco que eu vou lá Tirar a carteira rapidão E pegar esse carro aí Ah, é, velho Tem que comprar o facão pra trabalhar aqui Eita, porra Tamo aí, pô, tamo aí Peraí, pere Pensa aí, pensa aí Vambora, guys A gente vai trabalhar agora aqui de açougueiro, mano Vamos ver como é que é o negócio de açougueiro Tinha que ter essa parada aqui E os caras me arrumaram aqui Lógico que eu tô só mostrando pra vocês o servidor, guys Mas depois, quando a gente for fazer Arriba, a gente vai a sério, tá ligado? Tô ligado, pô É porque... Deixa eu ver Aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui Tá Onde que é a parada, tio? Aí, é bom que esse trabalho é bom pra quitar a concha Bate na carne de carne Cuidado aí, cara Fica perto não, tio Ela tá de burro Nossa, aqui a gente só vai ficar dando uma porrada na carne, tio Ô, mano, acabou de chegar em forma Os caras ligaram aqui pra mim Falando que tá rolando festa lá na praia Eita, porra Caralho, mano Dei uma porrada ali Agora eu venho aqui, provavelmente A carnezinha vindo lá Olha lá, que massa, velho Aí tu vai esperar aí, ó Pode crer Cadê, mano? Dá uma parada, tio Aí Agora tu vem aqui Vem aqui, ó Aí O cara é trabalhador também, mano Pode crer, tio Pronto Botamos aqui Demorou Deixa eu dar mais umas porradas ali Então assim, guys O trabalho de açougueira é isso aqui, tá ligado? Você vem aqui Dá umas porradas nas carnes Tá 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 Tira a carne Ô, mano Você vem passar perto aqui Que essa machada Me dá na sua cabeça Sou trouxa do caralho Vem aqui, pá Bota a carne aqui, tá ligado? Bota a carnezinha aqui Safe, mano E vai trabalhando, tá ligado? E aí você vai subindo de level Cada level Você vai subindo Você vai desbloqueando Algumas coisas, tá ligado? Então, vamos ver, mano Só tô mostrando o básico pra vocês aí Demorou Esse aqui é o trabalho de açougue Vamos dar um cortezinho E vou mostrar outra coisa pra vocês Agora que tem na cidade Demorou? Guys, é o seguinte É o seguinte, guys Agora é a última coisa que eu vou fazer A gente vai comprar as drogas aqui E vai começar a vender lá na Lallolândia, tá ligado? Lá na Lallolândia A gente vai vender lá, tio Vamos ver pros caras aqui, mano Boa noite, boa noite aí, irmão Dade Ah, boa noite Olha como é que desenrola Pra comprar os bagulhos aí, mano Pra tá, a gente Tá ligado? Ih, patrão Como é que eu posso falar? É como um amigo que disse aqui, pô Tá... Tá parado agora No momento aí Tá mais tarde só Porra, cara trouxa Não tem nada aí pra nós, tio Tô dando um retom Nessa cara sua, seu cabaço Caralho Mas você acha que chegar hoje E as paradas aí vai comprar? Não tem nada não, mano A gente não tá vendendo nada por agora não Só mais tarde, mano E aí, rapaziada? Demorou Foi o que eu falei Sou trouxa do caralho Como ele falou Vai só a gente ver aí, então Tá de boa, então Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Eu sou o primo do Alex, tá ligado? Vamos no outro lá, tio O cara é saber, mano Pode crer, pode crer As caras, gente boa aí, mano Tanto de trouxa do caralho Não tem nada Vamos na outra lá, mano É assim, guys O RP é ilegal Eu tô mostrando pra vocês agora Como é que é o ilegal Você tem que fazer igual lá no GTA V, tá ligado? Você tem que ir lá no local Comprar o produto, tá ligado? Não, bota aqui a carregar Onde é que a bola é movimentada, mano Eita Ih, já deu reação Eita, a gente vai morrer daqui a pouco aqui, mano Eita, porra Ai, acredito, é bro Cara, aí o tanto de gente aqui pra comprar as paradas, tio Tranquilo, tranquilo Vocês são... Dá pra comprar as paradas aí, mano? Vocês? O que? Acabou de acabar, patrão Acabou agora? Acabou agora Eu tô vendendo as últimas aqui Não tem nada pra vender, mano Tudo em falta Aí quebra, hein, mano Vambora, vambora Como é que a gente vai fazer agora, velho? Que isso, mano Esse lugar já vendi o tudo É vender carro Não tem outro lugar, não, que tem? Demorou, demorou Pô, rapaziada Sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Trouxa, fala aí Caixa Caixa eletrônico Mas dá pra a gente fazer aqui com o machadinho? Tava anjoada do caralho Você tem um facão E eu posso fazer então com o facão zoom? Nós três, os quatro? Acho que pode Pode, pode Ô, tava anjoada do caralho Se eu conseguisse falar com o Digidinho Ele tinha umas mãos lá pra nós Digidinho, Digidinho É, Digidinho é o cara Caralho, moleque trouxa do caralho Falar com o Digidinho, caralho Cadê, cadê, cadê Vamos achar um caixa então Vamos pegar então Vamos pegar o caixinho Não tem que comprar As ferramentas não? Volta, volta, volta ali Mas eu vou deixar o carro Já em posição de fuga já Vai deixar aqui já? Então vai, vai, vai Deixa aqui mesmo Para o carro, porra Meu Deus Que isso? Caralho Caralho Deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar aqui a parada Vai, vai, vai Passou, passou Aí, fica aí Eu vou roubar aqui a parada Ficou não, ficou não Ficou não Ficou aqui em cima Ficou aqui em cima Vai, vai, vai Cuidado, cuidado Acho que não é assim não Calma, calma Eu sei, calma Fica aí Arrombar Vambora, vambora Acho que tava bem errado Ih, mano A gente precisa ir em um grupo, mano Manda pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Vai, treta, entra Eles tão vindo pra cá Eles tão vindo pra cá Polícia Vai, vai, vai Vaza, vaza Não, mano Eu acho que roubaram um agora, tá ligado Entendi Ai, tipo, eles ficam investigando Eles ficam investigando Quem foi que roubou o outro Pô, cara Tudo que a gente foi tentar fazer Deu errado hoje, hein, mano Vou ficar casando, mano Pô, hein A intenção desse vídeo É mostrar pra vocês, tá ligado É, mano Ele gostaria de levar pra lá Vai lá, vai lá Lá no local Lá que faz a Que faz a carteira Que lá tem um ponto de ônibus Só dá uma olhadinha lá Porque também pra usar Mas tem um ponto de ônibus Eu vou colocar no lugar, pô Tem um aqui, ó Cadê, deixa eu ver Quero ver o parado aqui Quero ver quanto que é Quero ver quanto que é Ó, Fernando Tourão Quero ver aqui, calma aí Deixa eu ver as passagens Que tem aqui rapidão Rua da Fama Bora, bora Rua da Fama, vambora Rua da Fama, mano Entrei aqui no busão, tio Tô de costa Da porra E aí, pa Suave Eita caralho Aí sim, tiozão Ô ô ônibus, mano Que foda, mano Tem um busão, tiozão Não sei como é que se mexe Ô Matheus Vai pra falta da fama Caralho, guys É isso aí, guys Valeu, valeu Eu vou mostrar um pouquinho Só o servidor pra vocês Como é que é o servidor Vídeo pequeno O cara já tá esperando a gente Ilajar, velho Eu vou dar minha análise agora No final Vou mostrar Vou falar agora tudo O que que eu achei do jogo Tá ligado, ó Chegamos aqui no ponto de ônibus O que que eu achei do servidor Chegando no ponto de ônibus Demorou? Então eu já vou falar pra vocês O que que eu achei do servidor E aí vocês Tirem suas dúvidas aí Guys, guys Uma coisa que eu esqueci De mostrar pra vocês É o celular, guys Olha isso aqui Esse celular Que top, mano Tem as configurações normais Tem até o Spotify Eu não cliquei ainda não Eu vou clicar aqui no final Tem veículos que você tem Tem algumas coisas Pra você comprar Tá ligado? Vamos fazer um teste De ligação Vamos ver como é que é A ligação aqui Ó, vamos ligar pra esse cara aqui Que é o que tá ali Do outro lado ali comigo Vamos ver Número ocupado Número ocupado Ele tá falando com alguém Aí, tá ocupado Agora deixa eu ligar Pro outro aqui E aí Ué, eu tô ligando Pra esse outro cara Ele tá ocupado, cara Acho que É um erro aí Ou aquele amigo dele Tá ligando, né Ah, deve ser O amigo dele Tá falando com ele Tá de boa Deixa eu desligar aqui Pronto, tá vendo aí Agora vamos ver Que Spotify Se é realmente Você precisa estar Em um veículo Olha Se você tiver dentro De um veículo Dá pra você usar Aí, ele ligando Alô Aê, cara Só testando aqui Já tô voltando aí Calma aí Eu acho que você anotou Meu número errado Ué, como que eu não tenho errado Se tá aqui seu nome Caralho Ele que é burro, mano Deixa eu ver as outras opções aqui Veículo Eu não tenho nenhum Configuração Dá pra você mudar O wallpaper aqui Do celular Tá ligado Dá pra você botar Dá pra você botar A paradinha do dash Dá pra você botar Isso aqui Aí você volta lá Tá lá A paradinha Tem... O que que é isso aqui? Uh, JB Você precisa ter uma JBL na mão O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra transferir o dinheiro Se você quiser transferir com alguém Tem 10 mil ali Ligação Você liga pra pessoa Tá Então deixa eu só Antes de terminar Falar o que que eu achei Do servidor Servidor leve Liso Lisinho Lisinho Lisinho, mano Servidor parece que o ping Tá muito bom Eu entrei Tinha quase 400 pessoas No servidor Vou brincar com você Tem umas 400 Servidor tá liso Tá ligado, mano Sem lag Tá ligado De vez em quando pode até dar Porque é muita gente Não tem como Mas Eu reparei que tá um pouco Tá bem liso Reparado aos outros servidores É... Então Vai rodar em VPC Tá ligado Quem não tem um PC Muito bom Tá pra rodar o servidor de boa Aqui Dá pra você entrar Fazer um RP maneiro Lógico Eu gostei Ponto positivo Aqui, ó Meu rosto Tem aqui que eu uso Lá no GTA Tá ligado Então os caras Colocaram aí Vai safe pra caralho Se vocês quiserem Que a gente faça uma RP Aqui em uma série Deixa muito like Aí eu faço Senão eu vou continuar Fazendo os que eu tava fazendo Lá no outro servidor Que também é bom O outro servidor também é bom Vou continuar lá Também fazendo as paradas Então E o ponto que eu não gostei Foi da parte Que ele tá muito leve Não É a parte que não tem Muito mod Tá ligado Por isso que ele tá leve Esse é um ponto positivo Pra quem não tem um PC bom Mas pra mim Que gosto de Muito mod Tá ligado Que eu sei que a maioria Não consegue Por causa do PC Tá ligado Eu tô ligado Eu não entendo disso Então Eu gosto muito de mod De modificações Não tem muito Tá ligado Não tem muito Então Sei lá Pra quem também gosta Muito de modificações Talvez vai reparar isso Mas tem Tem mod de carro Tem mod de várias coisas Tá ligado Então Meu ponto de vista Que dá pra fazer Um RP top Aqui nesse servidor Dá pra fazer sim Gostei pra caralho Vou trazer mais vídeo aqui Deixa nos comentários Que tipo de RP Que a gente vai fazer aqui Demorou? Então deixa aquele like Inscreva-se no canal Provavelmente eu não mostrei Tudo que tem Tem barra de fome Sede, sono Você vai ter que dormir Tá ligado Se você não quiser dormir Você vai ter que tomar energético Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui mano Tchau 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 Tchau